E olha, três pelotões do Exército Brasileiro realizam uma operação em parceria com o Ministério dos Transportes para acolher dados aí de rodovias nas regiões de Prudente e de Rio Preto. Repórter Rubens Nakato está na rodovia Raposo Tavares e ao vivo tem as informações pra gente. Nakato, bom dia pra você. Qual que é o objetivo desse levantamento? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, esse trabalho aqui, essa missão, como diz o Exército, faz parte do Plano Nacional de Contagem de Tráfego. O objetivo aí, em parceria com o Ministério dos Transportes, é destinar investimentos em infraestrutura nas rodovias, tanto estaduais quanto federais. Pra falar um pouco mais sobre esse trabalho, eu tô aqui com o Tenente Batista. Tenente, primeiro falar, como é que é realizada a abordagem? Como é que é feito esse trabalho? Bom dia. Bom dia. Bom, a missão aqui, ela tá sendo dividida em duas partes, né? Uma das partes seria aqui com o pesquisador aqui, realizando a pesquisa de origem e destino, né? Perguntando ali, identificando primeiramente o veículo e fazendo perguntas ali pertinentes, tá? A origem e o destino do condutor, tá? E outra parte também seria ali, se fosse um veículo pesado, né? Seria perguntas ali pertinentes à carga que o condutor está transportando, né? E além do mais, as outras perguntas de origem e destino. Tenente, tanto veículos leves quanto pesados, você falou, quando são veículos de carga, o que tá transportando, isso também faz parte desse trabalho, é fundamental também? Positivo. Essa pergunta aí é fundamental, né? Tendo em vista os futuros investimentos. Se for uma viatura pesada, no caso, tem que ter um investimento adequado, né? Para não prejudicar o asfalto ali no caso. Tenente, como a gente viu aqui, a abordagem é bem simples e rápida também. Positivo. Essa pesquisa aqui, no caso, ela tá durando ali, em média, uns três minutos. Pergunta bem simples e direcionada. Posteriormente, esses dados que são coletados aqui hoje, eles são encaminhados para o Ministério dos Transportes? O que é feito? Positivo. Essa pesquisa é enviada diariamente ao DENIT, né? Juntamente com os pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eles vão computar esses dados e, por fim, avaliar ali qual será a medida necessária ali para futuros investimentos. Tá certo, Tenente. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Vocês viram só, né? O Exército tá aqui na base da Polícia Rodoviária, na Raposo Tavares, em Presidente Prudente. Tem uma equipe também em Rinópolis, na rodovia Assis-Chateaubriã, e outra equipe na divisa ali de Jaci, com José Bonifácio, na região de Rio Preto, coletando, portanto, então, esses dados que serão encaminhados ao Ministério dos Transportes para investir nas rodovias, né? Como o Tenente explicou, para oferecer mais infraestrutura ainda para quem transita pelas rodovias do país. Casa Grande. Tá certo, Nakata. Obrigado pela participação.